ação. Atenção, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos e o deputado Márcio França, estão em franca para apoiar a candidatura do doutor Obiali Prefeito. Venha participar deste grande evento no comitê do doutor Obiali quarenta, na rua Demartose, no bairro São Joaquim. Doutor Obiali quarenta, experiência pra cuidar das pessoas e da cidade. Recebe o apoio do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Venha conhecê-lo. Médico experiente que sabe cuidar da gente com carinho e amor. O Obiali tem história, por isso já está na hora da nossa franca ele cuidar. Atenção, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos e o deputado Márcio França, estão em franca para apoiar a candidatura do doutor Obiali Prefeito. Venha participar deste grande evento no comitê do doutor Obiali quarenta, na rua Demartose, no bairro São Joaquim. Doutor Obiali quarenta, experiência pra cuidar das pessoas e da cidade. recebe o apoio do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Venha conhecê-lo. Voltou de Brasília mais forte e portas abertas em São Paulo, ele sabe governar. O Obiali tem história, por isso já está na hora da nossa franca ele cuidar. Atenção, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos e o deputado Márcio França, estão em franca para apoiar a candidatura do doutor Obiali Prefeito. Venha participar deste grande evento no comitê do doutor Obiali quarenta, na rua Demartose, no bairro São Joaquim. Doutor Obiali quarenta, experiência pra cuidar das pessoas e da cidade. Recebe o apoio do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Venha conhecê-lo. O Obiali é amigo do peito. O Obiali quarenta pra prefeito.